Hoje eu vou fazer blocos para o sanitário, bloco ou pastilhas. Estou usando um sabão de coco, glicerinado, bem tivinho. Aí vou ralar todo esse sabão. Terminando de ralar, eu coloco 300 ml de água, fervendo. Aí mexe, para ir amolecendo o sabão. O sabão glicerinado, ele se derrete muito rápido. Depois leve ao fogo baixo. E no fogo baixo, tem que continuar mexendo para que não queime. Porque mesmo na panela esmaltada, pode queimar. Mexendo e tentando desmanchar os guluminhos que ficam. Vamos mexendo, 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 sem parar. Ah, ah, tá shirtない. Mas é quem se colocou baniminho. Aqui vem oláability que nasceu. Deixa eu professor hate tudo. Seuיתко está a feita. Vamos lá. Esse bloco sanitário é um bloco bem perfumado, porque eu também aí vou colocar sabão em pó, 100 gramas de sabão em pó ou você coloca 5 colheres de sopa de sabão em pó, sabão que você tiver, não tem marca não, qualquer sabão. Este sabão eu estou colocando aí, é um sabão de coco. Aí você continua mexendo no fogo para que se dissolva esse sabão todo. Esse sabão também vai ajudar a dar liga à pastilha sanitária. Essa minha pastilha vai ser uma essência de eucalipto. É uma essência maravilhosa, vai ficar bem perfumado. Aí, agora já quebrei a pastilha toda, que você usa uma pastilha para poder fazer a essência da sua. Aí é tipo assim, fazendo uma multiplicação de pastilhas. Ela também se dissolve rápido aí dentro desse sabão, no fogo, ele não demora muito de derreter. Aí você vai mexendo e desmanchando os gruminhos que vão ficando do sabão. O sucesso do nosso trabalho é mexer. Eu vou colocar também 2 colheres de sopa de pasta dental. Qualquer pasta que você tiver, você pode colocar. Eu estou colocando essa mais baratinha, porque essa pasta ajuda também a perfumar aquele cheirinho gostoso da pasta. E também a limpar o vaso sanitário em cada descarga. 2 colheres de sopa é o suficiente. Mexendo para desmanchar tudo. E continuando mexendo. Sempre no fogo baixo. Não esquecendo de deixar o fogo baixo. Para que não queime, não grude no fundo da panela. Aí eu coloquei também umas gotinhas de... Aí foi umas pastilhas que eu tinha, que já estava já passada. E estava meio amolecida, guardada. Então, eu juntei tudo. Um reaproveitamento. Veja como se transformou as minhas pastilhas. Ficou azul maravilhoso. Porque essas pastilhas eram azuis. Elas eram, não. Elas são. Só que agora, já derretendo tudo, já não existe mais pastilha. Só uma solução que vai se transformar em pastilhas breves. Agora, eu vou colocar esse desinfetante. 100 ml de desinfetante. Também, ele é bactericida. E também, perfuma. Curta e compartilhe. Se você estiver gostando. Mexendo para deixar ferver um pouco. Está maravilhoso. Muito bom. E se você pudesse sentir o aroma dessas pastilhas, você saberia que é maravilhosa. Olha como está ficando. Mexendo com bastante velocidade. Para desmanchar tudo. Você está gostando? Coloque nos comentários de onde você está assistindo. Agora, eu vou colocar 100 ml de etanol. Você pode colocar o álcool que você tiver. Acima de 70. Eu estou colocando o etanol. Porque, para produto de limpeza, o melhor é etanol. A pedra que eu usei foi essa daí. É eucalipto. Assim que a gente coloca o álcool, a gente sente que ele fica mais raleado. Mas, nada que vai prejudicar. Isso só vai ajudar. Que o álcool também é um conservante. Agora, vou colocar mais umas gotinhas de corante. Para que fique um pouquinho mais azul. Esse nem cai de gotinha. Esse já caiu uma biquinha. Melhorou a cor. Ótimo. Assim que eu quero que fique bem azul. Agora, essas garrafinhas é o que eu vou preencher. Já preenchi e voltei. Porque, para preencher, todo mundo sabe preencher. É simples. Agora, aí já foi no dia seguinte. No dia seguinte, já estava tudo enxuta. A garrafinha é a garrafinha. Durinha na garrafinha. E aí, foi o trabalho para tirar. Vamos tirar. Com certeza. Nada é impossível. Cortei e puxei com alicate. Essa garrafinha é muito dura de rasgar. No final das contas, tive que cortar com uma faca. Fiz um corte aí na lateral. Essas garrafinhas não servem para fazer esse trabalho. Essa sim. Essa é bem mais prática. Essa corta bem rápido. Você cortou um pedacinho em cima. Vai puxando e tirando. Puxe com paninho. Puxe com alicate. Para que você não machuque a sua mão. Que aí é uma garrafinha de lauril. Aí, solta rápido no fundo. Essa também é a mesma coisa. Essa é de glicerina. Aí, puxando com um paninho, você vai retirando. Sempre puxando para baixo. Para ir rasgando a parte de baixo. Olha que maravilha que está essa pastilha. Espero que você esteja gostando. Se gostar, dê o seu like. E se inscreva no canal. E ative o sininho. Vai ajudar bastante o meu canal a crescer. Agora, nós vamos cortar. Esse pauzinho que eu coloquei no centro. Já é para ficar marcado. Aquele buraquinho que tem. Um orifíciozinho. Onde a gente coloca o expositor. Agora, para cortar é fácil. Até a formiguinha sentiu o cheirinho. O aroma da pedrinha. Só deu essas três garrafinhas. Porque eu fiz aquele reaproveitamento de umas que eu tinha. Que já estavam meio amolecidas. Curta, se inscreva e ative o sininho. Para não perder os próximos. Assim que eu fizer. Beijos no coração. Ficaram maravilhosos. Eu estou amando. Espero que você também esteja gostando. Olha que maravilha. Deus abençoe a todos. E tenham um bom dia.